O encontro dos catadores e a população em situação de rua com Lula acontece tradicionalmente há 19 anos. O presidente eleito só não participou de três edições em razão de problemas de saúde, quando esteve preso ilegalmente e também por causa da pandemia. Além dos movimentos, políticos, aliados e no futuro governo comemoraram a retomada do encontro. Acompanhe na segunda reportagem do Jomiag. Eu fiz um poema para você, conversando com o Luiz Henrique, lá em Belo Horizonte, e a minha fala vai se dar em torno de recitá-lo e deixar uma cópia para ti com muito carinho. A rua é Lula, o Lula é a rua. O Lula é rua, a rua é a pura emoção. A rua é vida, Lula é para nós a saída. A rua sofre, Lula hoje é a libertação. Celebra a vida e amizade de braços dados com o povão. Meu presidente, nós te abraçamos, pois o fascismo já foi o chão. No tradicional encontro de Natal com catadores e o povo de rua, os movimentos afirmaram que não há diálogo com o governo Bolsonaro. Nós não temos mais diálogo nesse governo federal que está aí. Acabou. A população de rua não tem mais diálogo. O único diálogo é a internação compulsória. É quarta municipal em cima da população de rua. É jato d'água todo dia no Brasil. Nós estamos aqui num momento muito especial para nós, que entendemos que é o momento da retomada, novamente, dos catadores e catadoras de material reciclável, da população em situação de rua, de novo, por cento das políticas públicas do país. Porque nós fomos, na verdade, por esses quatro anos, de uma forma bastante cruel, fomos tirados desse cenário. E a nossa esperança, nesse momento, é muito grande por tudo isso. Por estarmos de novo, de volta, novamente, para esse circuito. Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, comemorou a vitória de Lula. Quanto é importante para nós a tua presença e quanto é importante para nós que você é a vitória da democracia e que todos nós aqui lutamos por essa democracia e para que você esteja agora o presidente eleito do Brasil. Nós somos Lula e o Lula é de todos nós. No palco, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que Lula o incumbiu de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Então, ele me convidou para essa nova tarefa. E se a gente tiver o mesmo êxito que teve, quando ele nos colocou a tarefa da educação, nós vamos ter um país mais justo, que é o que nós precisamos. A presidenta do PT, Glaise Hoffman, ressaltou que catadores e população de rua participaram do governo de transição e as propostas entregues serão avaliadas atentamente. Esse Natal é o Natal da felicidade, da vitória, da esperança e que deve-se à luta que vocês fizeram. Há 19 anos, Lula participa desse encontro com catadores e povo de rua. As exceções foram em 2011, quando tratava de um câncer na laringe, em 2018, quando esteve preso ilegalmente em Curitiba e em 2020, na pandemia. No discurso de hoje, Lula lamentou a falta de respeito com que foram tratados nos últimos anos. Eu sei a falta de respeito com que vocês foram tratados nesses últimos anos. Eu sei a falta de ajuda e compreensão de muitos prefeitos no Brasil com o trabalho de vocês. Lula propôs que o futuro governo faça um estudo profundo sobre a realidade da população de rua e procure saídas. Lula disse que quer marcar um encontro com a população de rua de São Paulo, trazer os ministros para conhecerem a realidade e proporem soluções. E eu queria, padre Júlio, dizer para você que quando eu estiver presidente, eu quero um encontro especificamente com o povo de rua aqui em São Paulo. Obrigado. 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 Amém.